O que fazer para parar de reclamar? Isso é curioso, nós temos esse foco terrível, mórbido. Que tal comprometer-se a ajudar? Toda vez que você vê uma coisa incompleta, comprometa-se a procurar em você, se não existe em você, dentro das suas possibilidades, uma parte que você pode aportar àquele quebra-cabeça e torná-lo mais completo. Se eu disser, por exemplo, nenhuma residência em Brasília possui flores. Eu posso dizer, não, aqui, eu tenho. Portanto, alguma residência de Brasília tem flores, porque a minha tem, entendem-se. Quando eu tenho um valor, significa que esse valor está presente, pode ser compartilhado, pode estar naquele ponto que falta. Então, cada vez que tiver uma visão crítica, tenha uma visão de compromisso, de responsabilidade. Ou seja, substitua a visão destrutiva pela visão colaborativa. O egoísmo pela generosidade. Hoje mesmo, por coincidência, eu sei lá, acho que não acredito em coincidências, uma instituição que trabalha atendendo animais de rua, ela reclamava pela internet disso. que as pessoas procuram para adotar animais, e às vezes reclamam violentamente, até com palavras de baixo calão, por encontrarem as portas fechadas ou um telefone que ninguém atende. E não entendem que essas pessoas que pegam esses animais da rua, levam veterinários, banham, tiram do seu bolso para colocá-los em condições de ser adotados, são voluntários, que têm os seus trabalhos, que têm os seus compromissos pessoais, e nem sempre podem estar ali, não têm 24 horas para estarem ali. Ao invés de você criticar, por que não se candidata a ser um voluntário que trabalha no atendimento dessa instituição? Porque se ela atende só uma hora por dia, agora atenderá uma hora e meia, porque você pode ceder meia hora do seu tempo. Ou seja, ao invés de criticar o que falta no outro, veja se no seu repertório não tem alguém, não tem alguma coisa que encaixa no vácuo do repertório alheio. Ou seja, substitua o ímpeto de criticar pelo ímpeto de colaborar, de doar, de fazer com que as coisas estejam melhores do que estavam. Porque eu passei por ali. Imagine essa mentalidade projetada em toda a sua vida. O mundo vai ficar um pouquinho melhor, porque você passou por ele. A vida das pessoas com quem você conviveu vai ficar um pouquinho melhor porque você conviveu com ela. Adote isso como uma técnica na sua vida, nos fatos mais banais. Às vezes você entra num espaço público, que normalmente está limpo, arrumado, passou por ali um vândalo que jogou papéis para todos os lados. Não fui eu e não tenho nada a ver com isso. Quem sabe você não comece a desenvolver a satisfação de pegar um papel limpo, recolher aquilo que está no chão, e colocar no cestinho só pela satisfação de ver que os ambientes por onde você passa ficam melhores do que estavam antes. Experimente. É um excelente hábito. Ao invés de ficarmos combatendo apenas os defeitos, seria muito interessante alimentarmos a virtude que está na outra ponta, que ela é poderosa o suficiente para derrotar esse defeito. Porque se não simplesmente acusar os defeitos pode se tornar uma morbidez inócua. Pense um pouco a respeito disso. Obrigado. Obrigado.